E aí, como sexy? Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Tá louco? Gente, comece logo o vídeo clicando aqui embaixo no gostei. Deixa uma chuva de likes. Chuva de likes. Chuva de likes. E se for a primeira vez que você está vendo esse canal, clique aqui embaixo no botão inscreva-se. E ao se inscrever, clique no sininho. Para sempre, quando eu enviar vídeo novo, chica no seu celular, avisando. Tá louco, acabou de enviar um vídeo. Então, gente, eu não sei se vocês já viram um vídeo que está circulando por aí, que é de um segurança no shopping que acabou filmando o fantasma de uma menina subindo na escada. Misericórdia. Gente, eu morro de medo dessas coisas. Eu vi o vídeo e me arrepiai todinho. Agora o segurança tem coragem, viu? Porque se fosse eu, eu, quando eu visse o vulto, ia ser carreirão, viu? Eu não corria. Menino, se eu estou sozinho em casa e caiu uma panela na cozinha, é carreirão. Vou ficar, é? Se você não viu o vídeo ainda, o vídeo é esse aqui, ó. Olha aí, eu não disse, ó. Olha ela ali. Já a segunda vez dessa semana, ó. Eu tive que filmar para mostrar que ninguém acredita em mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai. Agora sim. Eu não sei se esse vídeo aí é real mesmo ou se é fake. De uma coisa, eu sei que se fosse um vídeo eu gravando era fake. Era, era fake porque eu de noite sozinho no shopping olhar para a escada e ver uma criança subindo assim na escada rolante sozinha. Carreirão. Você acha que eu tinha a tranquilidade de pegar o celular para filmar? Vai, vai. Como é que funciona? Liga. Liga. Meu Deus. Como? O diabo é quem fica. Fico nada, boy. Mesmo que você me fale que fantasma não existe. Eu não quero tudo em você. eu vou continuar acreditando que fantasma existe. Monstro existe. Eu sou muito frouxo. Se eu tô aqui e abrir uma janela ali é carreirão. Uhul. Se eu tô aqui e soprar um vento tem assim, ó. Carreirão. Perde pra que eu te quero. Eu vou ficar, menino. De uma coisa, vocês sabem que medo de alma, medo de fantasma, medo de... Quem tem tá aqui. Mas e vocês, gente? Vocês têm medo de alma também? De fantasma? Ou vocês não acreditam que isso existe? Comente aqui embaixo se você acredita no fantasma. Comente aqui embaixo se você acha que esse vídeo é real ou é fake. E se você for novo no canal, gente, comente aqui embaixo se você é a primeira vez que tá por aqui. Que eu irei ler seu comentário e dar boas-vindas a você. Não esquece, gente, de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Segue no Instagram, arroba taloucudo. E é isso aí, gente. Um beijo e tchau e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!